Pensei Eu quero ver meu Tianguá renascer Com gente séria, competente, que trabalhe pra valer Eu quero o doutor Eu quero ele sim O povo tá pedindo a volta do doutor 55 é Tianguá com amor Eu quero o doutor Eu quero ele sim O povo tá pedindo a volta do doutor 55 é Tianguá com amor Eu quero o doutor Eu quero ele sim O povo tá pedindo a volta do doutor 55 é Tianguá com amor Eu quero o doutor Eu quero ele sim O povo tá pedindo a volta do doutor 55 é Tianguá com amor É doutor Luiz 55 55 é competente, que trabalhe pra valer Eu quero o doutor Eu quero ele sim O povo tá pedindo a volta do doutor